tiram o fundo de radiação cósmica, umas perturbações, umas flutuações, umas, como eles dizem, umas rugosidades, que interpretaram como ondas gravitacionais do início do Universo. Ora bem, nós ficámos ciderados com esta descoberta. Basicamente, era a primeira vez que se viam ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são ondas do espaço-tempo, de flutuações no espaço-tempo. Além do mais, eram ondas gravitacionais oriundas do início do Universo ou de um momento marcante na história do Universo, o que quer dizer que o Universo evolui e que no passado era diferente. De facto, era uma descoberta, se fosse verdade, uma descoberta incrível. E toda a gente sabia que aquela descoberta ia levar a um prémio Nobel. Um colega meu disse que aquilo era a descoberta do século. Ora bem, o século é bastante novo, mas, não sei se vocês se lembram, que é neste século que se descobriu a partícula Higgs. Portanto, era uma afirmação bastante forte. Um outro colega meu disse que era o acontecimento mais importante da vida dele. Ora bem, o meu colega era bastante novo. Mas pronto, o impacto que aquela notícia teve à minha volta foi, de facto, fulgurante. E mesmo eu, o anúncio foi feito numa segunda ou numa terça-feira. E já havia uns rumores durante o fim de semana antes, no Facebook, no Twitter e essas coisas todas. E eu estava colado ao meu telemóvel. Isso funciona? Já foi o canal. Ok. Agora, conseguem-me ouvir? Eu estava colado ao telefone, eu estava colado ao telemóvel e ao computador, a tentar ver o que é que se passava, porque já havia uns rumores. As pessoas diziam, ah, não sei o quê, o que aquilo vai ser. E havia toda uma fantasia sobre o que é que ia ser anunciado. E a minha namorada, que é antropóloga social e que tem uma visão bastante crítica sobre os fenómenos sociais, estava-se a irritar um bocado com aquilo e eu disse, eu não percebo porquê é que tu estás tão excitado, eu não percebo porquê é que estás tão excitado com isto. Porque, para já, não foste tu que fizeste a medida e não foste tu que construíste a teoria. Portanto, eu não percebo, eu não percebo o que é que se está a passar aqui. É uma pergunta legítima. E a primeira resposta é uma resposta global, que é, em ciência nós vibramos com as descobertas. De facto, as descobertas são feitas por indivíduos. E são coisas que são indivíduos que fazem, ou pequenos grupos de pessoas que fazem essas descobertas, mas que têm um impacto na comunidade inteira. No fundo, as descobertas científicas abrem-nos o caminho ou respondem a perguntas que nós tínhamos, que não sabíamos a resposta, não tínhamos a resposta, mas mais importante, abrem-nos um caminho para novas vias para uma pessoa explorar. E, portanto, nós vibramos todos com descobertas científicas em geral. Mas há mais do que isso. A relatividade geral, pelo que eu tenho visto, quando há descobertas, e há poucas em relatividade geral, tem um efeito ainda mais, tem um impacto ainda maior, porque a relatividade geral é uma teoria, por um lado, esotérica, por outro lado, tem uma implantação cultural. Nós todos já ouvimos falar nos buracos negros, e na expansão do universo, e nessas coisas todas, porque as pessoas vibram de uma maneira diferente. Mas há mais do que isso. A relatividade geral, o tema relatividade geral, é quase como se fosse um culto, uma religião. E uma das coisas que eu quis fazer, quando eu escrevi este livro, era tentar perceber o que é que é especial sobre a relatividade geral. E a maneira de tentar perceber é tentar desconstruir o que é que é, quando uma pessoa fala na relatividade geral, a relatividade geral é uma teoria científica, pronto. Mas há alguma analogia boa para uma pessoa perceber a relatividade geral, o arco da relatividade geral? E uma possibilidade é pensar na relatividade geral como se fosse um movimento político. E alguns de nós, eu sei, militámos em movimentos políticos na nossa juventude, e uma maneira de pensar na relatividade geral é como se fosse um dos partidos trotskistas. Uma pessoa é feroz, ignorada, mas sabe o que é que está a passar, tem uma interpretação diferente do universo. Pode ser um movimento político. Outra versão é um movimento artístico. Será que uma pessoa percebe a relatividade geral como se fosse um movimento artístico, como se fosse o serialismo integral na música, ou o minimalismo? Mais uma vez, uma coisa em que só meia dúzia de pessoas percebem, mas que tem um impacto, mas é um bocado ignorado, mas por outro lado as pessoas percebem que existe. E eu acho tanto este sede que a melhor maneira de escrever a relatividade geral é como uma pessoa, é ter um arco biográfico. E o arco biográfico da relatividade geral é bastante peculiar, tem umas certas particularidades. mas teve um parque difícil, teve uma juventude abastada, acabou o curso, teve um bom emprego, descobriu umas coisas, fez umas coisas interessantes que as pessoas notaram, e depois aos 30 anos teve uma crise. Se parou-se, perdeu o emprego, perdeu a casa, e durante 25 anos teve uma travessia no deserto. A relatividade geral, basicamente, teve um período de dificílimo da vida, completamente ignorado. E só foi aos 50 ou 60 anos que foi redescoberto, consagrado, e acabou numa velhice barriguda. Claro que não acabou, não é? Neste momento a relatividade geral, como eu vou explicar, está em plena forma. Mas teve um arco biográfico estranho, mas interessante. E, portanto, a maneira de perceber a relatividade geral, e o que eu vou tentar fazer agora, é dar-vos o arco biográfico da relatividade geral. E o que é que é a relatividade geral? Bem, para começar, o que é que é a relatividade geral? Para percebermos o que é que é a relatividade geral, temos que perceber que a relatividade geral é a teoria que explica a gravidade. E vocês já tiveram uma palestra hoje, acho eu, do Vítor Cardoso, que é um dos peritos mundiais em relatividade geral. Mas eu vou só vos relembrar qual é a visão que nós temos da gravidade. Durante muitos séculos, a visão que nós tínhamos da gravidade era uma força, era uma força instantânea. Basicamente, uma pessoa tinha dois objetos, e os dois objetos atraem-se por uma força gravítica que é inversamente proporcional à distância e é proporcional à massa de cada um dos objetos. E com essa pequena lei, com essa simples expressão, conseguimos explicar tudo. Quase tudo de teor gravítico à nossa volta. As maçãs a caírem das árvores, os planetas a andarem à volta do Sol. Tem um detalhe interessante. É uma força que atua instantaneamente. Ou seja, se eu deslocar esta massa daqui para aqui, esta massa sente esse movimento instantaneamente. Por outro lado, no início do século XX, Einstein fez uma das grandes unificações na física. Ele unificou o eletromagnetismo com a mecânica. E uma das consequências dessa unificação, a chamada relatividade especial, esterrestrita, é que há, no fundo, uma velocidade limite, a velocidade da luz. A informação, nada se pode propagar a uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Temos então aqui um paradoxo, que é a lei da gravidade em vigor nessa altura. É uma lei que tem uma ação à distância, que é instantânea. Por outro lado, Einstein, com a relatividade restrita, diz que isso não é possível. Não é possível propagar informação instantaneamente. Há uma velocidade limite. Em 1917, Einstein, que já tinha descoberto a relatividade restrita, encomendaram-lhe um artigo de revisão sobre a relatividade restrita. Ele estava a trabalhar num gabinete de patentes em Berne. Ele sentou-se para escrever o artigo de revisão. E, como ele já sabia, mas tornou-se patente outra vez, ele não podia falar sobre gravidade nesse artigo de revisão sobre a relatividade restrita. E então ele tentou arranjar uma maneira de enquadrar a gravidade na relatividade restrita. De certa maneira, em meter à mão este limite, a velocidade da luz na relatividade geral. E não foi fácil. E durante sete anos, ele andou a bater com a cabeça contra a parede, a tentar perceber como é que ele ia incorporar gravidade na relatividade restrita. Durante essa altura, ele mudou-se. Ele foi de Berne para Zurique, depois para Praga, voltou para Zurique, depois foi para Berlim. Durante esse processo, ele apercebeu-se que ele tinha que aprender uma matemática nova. E a matemática que ele teve que aprender foi a matemática da geometria diferencial. Uma coisa completamente esotérica naquela altura. Foi um amigo dele que lhe deu um livro de texto e um artigo para ele estudar por ele como é que aquilo se fazia. E no meu livro eu digo que aquilo é um bocado como darem a uma pessoa, a um de nós, um dicionário em sânscrito e depois uma pessoa escrever um romance em sânscrito à partida. E foi a mesma coisa com Einstein. Einstein, ele teve que aprender aquela matemática nova, aprendeu aquela matemática e, em 1915, propôs a teoria da relatividade geral. Ora bem, eu ainda não vos disse o que é a relatividade geral. A relatividade geral, como eu vos disse, com Newton, são duas massas e é uma força. É uma força instantânea. Com Einstein é diferente. O que ele diz é, uma pessoa tem o espaço e o tempo. E o espaço e o tempo ganham vida própria. No espaço, uma pessoa põe uma massa. Essa massa deforma o espaço. Uma pessoa depois põe outra massa a deslocar-se nesse espaço. O espaço está deformado. Essa massa vai sentir essas deformações do espaço e vai andar a seguir os caminhos por esse espaço deformado. A analogia que se usa muito e que é bastante útil é de um lençol com peso. Uma pessoa põe o peso, aquilo dobra o lençol, uma pessoa atira um berlinde e o berlinde, em vez de andar numa linha reta, vai andar a rodear. Se uma pessoa agora abstrair-se da existência do espaço e pensar só nos objetos, vai pensar que há ali uma massa a exercer uma força na outra massa. E, portanto, aquela visão a que nós estamos afituados da força mantém-se, mas a origem é completamente diferente. A origem vem da deformação do espaço-tempo. Ora bem, uma pessoa pode pensar, ok, isto é bonito, é um bocado complicado, é uma interpretação, se calhar que isto é só uma reinterpretação do que já tinha sido feito. Bom, a primeira coisa é que, fazendo as coisas desta maneira, consegue-se incorporar aquele limite da velocidade da luz. Mas a coisa mais interessante é que há fenómenos físicos que se podem medir. Em particular, se uma pessoa meter uma massa no espaço-tempo e depois mandar um feixe de luz, o feixe de luz vai-se deformar, o caminho do feixe de luz, em vez de ter uma linha reta, vai curvar a seguir a deformação do espaço-tempo por causa dessa massa. E o Einstein propôs um teste. Ele disse, se vocês conseguirem pegar um conjunto de estrelas e medirem a posição desse conjunto de estrelas, depois meterem uma massa em frente e medirem a defleção dessas estrelas, vão ver uma defleção, vão ver que os raios de luz que vêm dessas estrelas vão ser deformados por essa massa. Ora bem, a única massa grande que nós temos aqui à volta é o Sol. E o problema do Sol é que o Sol é muito brilhante. Portanto, se uma pessoa mete o Sol em frente das estrelas, não vê nada. Uma pessoa tem que pôr o Sol e depois tem que rezar que haja um eclipse. E de facto, em 1919, houve um eclipse solar e um astrónomo inglês, o Arthur Eddington, decidiu ir fazer esta medida. Ele primeiro mediu a posição de um enxame de estrelas. Ele depois foi à Ilha do Príncipe e montou lá um telescópio e mudou, no momento exato do eclipse total, mediu a posição das estrelas e ele de facto viu que as estrelas deslocaram-se. Ele voltou para a Inglaterra e em novembro de 1919 anunciou a descoberta. E a partir de novembro de 1919 ficou estabelecido que a relatividade geral era a teoria da gravidade. A maneira de descrever a gravidade era em termos da teoria de Einstein e não da teoria anterior, que era a teoria de Newton. O Einstein tornou-se numa superestrela e, curiosamente, a partir do momento que a fama dele subiu, ele tornou-se num as em, como os ingleses dizem, dar soundbites. Então eles entrevistaram-me para uma, para o Times e perguntaram-lhe, então, como é que você lidera com este sucesso, com esta fama? Ele disse, na Alemanha consideram-me alemão, enquanto na Inglaterra consideram-me um judeu suíço. Se eu me tiver enganado, a situação será invertida e eu serei um judeu suíço para os alemães e um alemão para os ingleses. Ora bem, eu estudei engenharia no Instituto Superior Técnico e aquilo, não sei, quem é que andou no técnico aqui? O pavilhão central, estão a ver? Aquelas salas com 150 pessoas, em que uma pessoa ia para lá e tinha aquelas cadeiras. Aquilo, para mim, era uma coisa, aquilo era um tédio. Uma pessoa ia para aquelas cadeiras, ainda por cima, de coisas que não me interessavam nada, como eletrónica, sistemas digitais, coisas que não eram, não é por isso que eu tinha ido para lá. Mas eu tinha um professor de eletromagnetismo, que é o, não sei se vocês conhecem o Brotas, António Brotas. É uma figura clássica da física portuguesa, que dava umas aulas completamente caóticas, mas um dia ele apareceu com uma coletânea dos artigos do Einstein, da Gulbenkian. Há uma coletânea, que na altura a Gulbenkian editava uma data de livros assim, um bocado estranhas, mas fantásticas. E então havia uma coletânea dos artigos principais do Einstein. Ele disse, porquê é que vocês não leem isto? E de facto, alguns de nós decidimos ler aquilo. E ele plantou a semente da curiosidade de uma pessoa andar a ver o que é que era isto, da Relatividade Estrita e da Relatividade Geral. Um ano depois, ou dois anos depois, eu decidi, eu e mais outras pessoas, decidimos que nós íamos aprender Relatividade Geral. E aquilo era uma escola de engenharia, onde há Física e Matemática, mas não havia Relatividade Geral, não se dava Relatividade Geral. Nós fomos à Biblioteca de Matemática, que era no pavilhão central, e fomos lá à secção de Relatividade Geral e havia uma data de livros. E a coisa genial, que era fantástica, é que havia não sei quantos livros sobre Relatividade Geral e quase todos, escritos pelos físicos mais fenomenais, pelo Pauli, pelo Dirac, pelo Schrödinger, quase todos os físicos daquela altura tinham abraçado, tinham aprendido Relatividade Geral, tinham adorado aquilo tanto que tinham decidido escrever livros deles para ensinarem Relatividade Geral. A minha experiência foi, eu peguei ao dar alguns desses livros e decidi aprender aquilo, e de facto, de início aquilo foi duro, tive que aprender aquela Matemática, a Geometria Diferencial, mas depois de aprender a Geometria Diferencial, percebi a Relatividade Geral e podia fazer coisas fantásticas, podia calcular a taxa de expansão do Universo, podia calcular o espaço-tempo de um buraco negro. Aquelas coisas completamente milagrosas, fantasiosas, de ficção científica, que uma pessoa vê, uma pessoa pode calcular, uma pessoa senta-se e faz as contas e pode brincar com aquilo, pode fazer a Matemática e a Física toda, está ali toda na mão. E, de certa maneira, a história da Relatividade Geral é um pouco assim, o Einstein aparece com a teoria, e aquilo é a fase, eu tenho um aluno de doutoramento que chama aquilo, em inglês é low hanging fruit, que é aquela fruta, o senhor tem uma árvore, depois há aquela fruta que é fácil de apanhar, é a fruta que é fácil de apanhar, as pessoas começam a fazer contas. Há um astrónomo alemão chamado Schwarzschild, que está, este é em 1917, está na guerra, está na, como é que se diz, na frente russa, e recebe o artigo do Einstein, pega naquilo, vê, ele percebe, consegue resolver as equações desta teoria, e resolve, calcula o que é que é um espaço-tempo ao pé de uma massa, de um planeta, de um Sol. E, na prática, o Schwarzschild, muitos anos depois, percebe-se que ele vem e descobre o espaço-tempo de um buraco negro. Ele escreve uma carta ao Einstein, ele morre muito pouco tempo depois com uma doença, mas ele escreve uma carta ao Einstein e diz, como vê, a guerra está-me a tratar bem, permitindo-me, a despeito do som do tiroteio terrestre, passear no reino das suas ideias. Por outro lado, um meteorólogo matemático na União Soviética recebe os artigos do Einstein e decide ver, ok, se isto é a teoria da gravidade, vamos ver o que é que a gravidade faz nas maiores escalas. O que é que acontece ao universo inteiro, segundo esta teoria? Ele resolve as equações e ele descobre que o universo não é estático, o universo evolui, ou colapsa, ou expande, mas o universo não é uma entidade estática, tem uma vida, tem uma vida própria e evolui. O padre belga, mais ou menos na mesma altura, no início dos anos 20, faz a mesma coisa, recebe, não sabe nada do soviético, recebe os artigos do Einstein, decide fazer a mesma conta para o universo, descobre a mesma coisa. Ele encontra-se com o Einstein numa conferência em 1927, em Solvay, e diz, mestre, o que é que você acha da minha conta? O que é que você acha da minha conta? E o Einstein responde, apesar das suas contas estarem certas, a sua física é intragável. E basicamente, isto é um dos fenómenos interessantes que uma pessoa vê, que é o Einstein, que deu aquele salto no escuro, e que fez estas contas, que propõe esta teoria, leva-lhe sete anos a propor esta teoria esotérica, matemática, incrivelmente potente, mas difícil de se perceber, não acredita em muitas das previsões da sua própria teoria. Ele, durante anos, não acreditou que o universo tivesse se expandido. Só foi em 1929, 30, que houve as primeiras medidas que mediram que, de facto, as galáxias estão-se a afastar umas das outras, o que significa que o universo está em expansão. Ele, durante anos, não acreditou, por exemplo, que buracos negros existissem. Ele dizia que isto são artefactos matemáticos. Eu acho que o Vítor, hoje de manhã deve ter falado em ondas gravitacionais. O Einstein foi o primeiro a calcular ondas gravitacionais, a prever ondas gravitacionais. Nos anos 30, escreveu um artigo a dizer que não são reais. E, portanto, o Einstein, de certa maneira, não era o melhor apoiante da sua própria teoria. Depois desta fase de 10, 15 anos, destas descobertas, várias descobertas, esta citação, é nesta altura que a Relatividade Geral começa a atravessar no deserto. E há várias razões. Como eu disse, o Einstein não era um dos melhores apoiantes da teoria. Por outro lado, era uma teoria esotérica, é uma geometria diferencial, é muita matemática, os físicos não estavam muito treinados a trabalhar nessa matemática, portanto, não havia muita gente que percebia o que é que se podia fazer com aquilo. Havia algumas pessoas, e os grandes sabiam todos, mas não havia muita gente que soubesse trabalhar com aquilo. Por outro lado, em 1927, veio a irmã mais nova, nasceu a irmã mais nova da Relatividade Geral, a mecânica quântica. E a mecânica quântica é fantástica, porque a mecânica, enquanto a Relatividade Geral, aplica-se às escalas maiores, e a única maneira de uma pessoa aceder às escalas maiores é com telescópios, e é um bocado inacessível. A mecânica quântica tem a ver com o que é que acontece em situações microscópicas. E em situações microscópicas são fáceis, porque uma pessoa monta um laboratório e mede. E, de facto, havia uma série de dados experimentais que não se conseguiam perceber para essa mecânica quântica, e aquilo explica tudo. Não só isso, com a mecânica quântica, uma pessoa pode fazer contas, faz previsões, o colega experimental pode ir para o laboratório e fazer uma medida. Mas a mecânica quântica é útil. A mecânica quântica, com a mecânica quântica, podem-se construir bombas nucleares. É fantástica, a mecânica quântica serve para tudo. E, por causa disso, houve um êxodo de físicos, ou a atenção da física virou-se para a mecânica quântica, e a relatividade geral foi ignorada. Mas há mais do que isso. Há fenómenos sociais que levaram a isto. Na Alemanha, no início dos anos... No início dos anos 30, é o... Bom, a fim dos anos 20 e início dos anos 30, é o começo do antissemitismo feroz. Uma data de físicos fundamentais e importantes na Alemanha eram os judeus, e foram completamente escorraçados e tiveram que sair da Alemanha. A Alemanha ficou... A física ficou completamente destruída na Alemanha durante não sei quantas décadas. E um dos emblemas mais poderosos da física judia era o Einstein. E saíram não sei quantos livros a cascar no Einstein e a dizer que aquilo não era física, que aquilo é completamente fantasia, que aquilo é completamente idealista. E, portanto, na Alemanha, a física, e, em particular, a física teórica e a física einsteiniana, foi destruída. Na União Soviética, a emergência do materialismo dialético, que está muito agarrada à revolução, ao empirismo... Einstein, a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade estrita são muito idealizadas. Tem a ver com o que eles chamam Gedanken Experiments, Thought Experiments, experiências de pensamento. Não tem a ver com coisas que estão enraizadas em experiências diretas. Portanto, não tanto como na Alemanha, na União Soviética, começaram a cascar na relatividade geral e na relatividade estrita. Mesmo nos Estados Unidos, apareceu uma atitude pragmática de que, de facto, a relatividade geral não servia para nada. Só serve para grandes escalas, é muito matemática. E os físicos começaram a achar aquilo. Pô, não se deve trabalhar nesta área porque esta área não é uma área muito produtiva. E em muitos institutos, as pessoas eram aconselhadas a não trabalharem na relatividade geral porque se trabalhassem na relatividade geral, não teriam futuro. O Feynman, em 1957, organizou-se uma conferência para discutir o estado da relatividade geral. E meia dúzia de pessoas, meia dúzia não, umas 20 pessoas juntaram-se para discutir o que é que se pode fazer para revitalizar a relatividade geral. E o Richard Feynman foi lá e ele, na palestra dele, ele disse o seguinte, existe um problema sério, a falta de experiências. O ponto de vista mais saudável e útil é fazermos de conta que existem experiências e continuarmos a fazer contas. Neste campo, não somos empurrados pela física experimental, mas puxados pela imaginação. E, de facto, era a situação, era uma área em que não havia não havia dados para uma pessoa, ao qual uma pessoa se pudesse agarrar para fazer produzir aquilo. Aquilo era basicamente matemática e contas, mas não havia ali, não se podia ir de lado nenhum com aquilo. E, portanto, desde o início dos anos 30 até o meio dos anos 50, o fim dos anos 50, a relatividade geral era uma área maldita. Era uma área em que não se investia dinheiro, não se queria... Uma pessoa não era aconselhada a trabalhar naquela área. E só que começam a acontecer uns fenómenos interessantes. Mais uma vez, fenómenos sociais. A Força Aérea Americana, o Exército Americano e as Companhias de Aviação Americanas, aquilo era... No fundo, era uma época áurea da ciência, porque... Uma das justificações, uma das razões mais imediatas é a ciência teórica, a física teórica, que tinha feito a bomba atómica. E tinha... Portanto, aquilo tinha sido um sucesso. E as pessoas começaram a pensar que, se calhar, a relatividade geral tivesse lá algo escondido que pudesse ser usado para fazer coisas práticas. E, como tem a ver com gravidade, será que uma pessoa pode construir máquinas antigravitacionais que pudessem voar? E a Força Aérea decidiu começar a investir em grupos de relatividade geral e companhias de aviação decidiram criar grupos deles de relatividade geral, onde pessoas que trabalhavam em relatividade geral, fazendo aquelas coisas esotéricas que sempre fizeram, subitamente descobriram que tinham este dinheiro. Eles perceberam que não iam construir nenhum avião, não iam fazer nada de útil para a Força Aérea, mas pronto, ok? Deimos o dinheiro que nós fazemos as nossas coisas. Por outro lado, aliás, uma das razões que isto acontece é que não sei se vocês... Quer dizer, a maior parte de vocês devem saber. Os anos 50 foi a época áurea da ficção científica e aquilo, basicamente, afetava todos os níveis da sociedade. Outro fenómeno interessante é, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma data de pessoas que trabalharam no radar, construir radar para detectar submarinos, bombas, aqui houve uma série de engenheiros que desenvolveram técnicas avançadíssimas para medir radar, ondas rádio. Acaba a guerra e algumas destas pessoas, em vez de continuarem a trabalhar em assuntos aplicados, começam a olhar para o céu, começam a construir radiotelescópios, olham para o céu e, quando fazem isso, descobrem que o céu está cheio de objetos incrivelmente massivos, grandes, a grandes distâncias, a emitir ondas rádios de uma maneira incrivelmente potente. Esses objetos são tão grandes que a única maneira de se perceber o que é que esses objetos são ou como é que esses objetos se comportam é através da relatividade geral. Claro que está, que há esses fenómenos sociais, mas ainda mais importante é o facto de surgirem indivíduos, indivíduos que, por exemplo, há um indivíduo americano chamado John Wheeler que tinha dedicado a vida a trabalhar em física nuclear, que tinha sido uma das pessoas a trabalhar na bomba atómica, que trabalhou na bomba de hidrogênio, que a certa altura decidiu, eu gostava de perceber o que é que acontece em estrelas neutrões, em estrelas neutrões que no fundo são bombas no fundo são bombas astrofísicas, o que é que acontece? Começa a perceber que a evolução de estrelas neutrões vão levar a buracos negros, que aquilo é relatividade geral, que ele tem que aprender relatividade geral, ele põe os seus alunos a aprenderem relatividade geral em Princeton, cria um grupo de relatividade geral. Em Cambridge há um outro indivíduo chamado Dennis Sciamma que faz a mesma coisa, que está afascinado com a expansão do universo, em Cambridge eles não acreditam na expansão do universo, acreditam num chamado modelo estático, mas ele, para perceber aquilo, tem que perceber a relatividade geral, começa a treinar uma série de pessoas para aprenderem a relatividade geral, entre eles, pessoas como o Stephen Hawking, o Martin Rees, eu convenço o colega dele, o Roger Penrose, tudo nomes neste momento incrivelmente famosos saem dessa escola. na União Soviética há um sujeito chamado Zeldovich que trabalha na bomba de hidrogênio da União Soviética que diz que quando uma pessoa trabalha e eu acho que isto é um excelente conselho para investigadores que é uma pessoa deve sempre mudar de campo, uma pessoa deve trabalhar num campo e a certa altura deve mudar de campo e ele decidiu mudar de campo e ele viu relatividade geral aplicada à astrofísica não há muita gente a trabalhar nisto, vou trabalhar nisto e cria um grupo de pessoas para trabalhar naquilo. Isto quer dizer que com estas mudanças de indivíduos e forças sociais no início dos anos 60 começa uma revolução em relatividade geral. Começa o que um indivíduo chamado Kipson chamou isto à época áurea da relatividade geral, the golden age of general relativity. E acontecem coisas fantásticas. Roger Penrose olha para a teoria de Einstein e vê que de facto os buracos negros do Schwarzschild, aquilo que o Einstein diziam que eram artefatos matemáticos, não, não são, são reais. Aquilo, se uma pessoa acredita na teoria da relatividade geral, tem que existir no espaço a ir distribuídos buracos negros. São inevitáveis. Outro, astrónomos começam a olhar para aquilo e dizem ah, mas se há buracos negros, o que é que são estes buracos negros? São objetos que não emitem luz. Mas vamos supor que há um buraco negro e há uma estrela a andar à volta. O que é que uma pessoa vai ver, não vai ver a estrela central, não vai ver o buraco negro, mas vai ver uma estrela a andar às voltas sem ver nada a atraí-la. Vai ser uma coisa peculiar, vai ser uma coisa estranha. Por que é que não vamos procurar essas estrelas? Outro astrónomo diz uma pessoa tem um buraco negro. Estes buracos negros são partes do espaço-tempo bastante deformadas. Se uma pessoa tiver gás à volta daquele buraco negro, aquele gás vai ser triturado, vão-se emitir raios energéticos, raios X muito energéticos. Por que é que uma pessoa não vai procurar esses raios X? E pouca pouca as pessoas começam a pensar ok, o que é que uma pessoa pode fazer para ir à procura destas previsões bizarras, estranhas da relatividade geral. Por outro lado, o Friedman e o Lemaitre, aqueles que tinham proposto que o universo estava em expansão, as pessoas começam a olhar para essa teoria e pensam ok, se o universo está em expansão, se uma pessoa andar para trás no tempo, o universo estava mais compacto, estava mais denso, se estava mais denso, se estava mais quente, se estava mais quente. Tem que haver consequências disso. O universo primorial terá sido o que eles chamam uma bola de fogo. Será que há consequências disso que uma pessoa pode ir à procura? E, de facto, em 1965, houve dois radioastrónomos que viram o, como é que se chama, o espectro, a primeira indicação que havia um espectro de corpo negro a ser emitido no universo primordial, o chamado fundo de radiação cósmica. E durante os anos 60 houve uma série de descobertas desse género. Por exemplo, havia uma colega minha de Oxford, agora é colega minha, mas nos anos 60 estava em Cambridge, construiu um radiotelescópio, pôs-se a olhar para o céu e descobriu uns objetos incrivelmente pequenos a pulsarem, a emitirem pulsos de eletromagnéticos. Rapidamente veio-se a perceber que, de facto, estes pulsares eram estrelas de neutrões, as tais estrelas de neutrões que o Willer queria estudar e que colapsam em buracos negros. Portanto, começou-se a ligar tudo e a relatividade geral passou a ser, no fundo, uma experiência observacional, experimental, ao mesmo tempo que continua com o lado matemático. Eu comecei a trabalhar em relatividade geral, portanto, eu entrei no Técnico em 86 e eu lembro até de uma conferência aqui, eu acho que não havia todos os Cs, mas um dos Cs, ou talvez ali na aula magna, lembro de uma conferência sobre o Universo Primordial, na aula magna, exato, exato, eles sabem do que é que eu estou a falar. E eu via lá, apareceram umas pessoas, um deles era aluno do Stephen Hawking, eu estava fascinado com aquilo, eu via aquilo e, de facto, uma pessoa ainda sentia aquele frisson, aquela excitação que vem dos anos 60 e dos anos 70 da relatividade geral. o facto era um assunto vivo, é um assunto em que faziam-se descobertas e que as pessoas andavam a trabalhar naquilo. Por outro lado, a relatividade geral ainda não tinha perdido aquela fama que aquilo era um assunto esotérico, não servia para nada. E eu lembro quando eu concorri para ir para fora para fazer doutoramento, eu concorri para fazer a pior coisa que o meu senhor pode concorrer para fazer, que é gravidade quântica. Quer dizer, isso que é um assunto que a pessoa vai fazer gravidade quântica e depois acabou. E eu lembro que as pessoas diziam não, não vais fazer isto, quer dizer, não tens futuro. E, de facto, eu fui parar no Imperial College e eu lembro uma série de alunos muito bons que tinham dedicado o doutoramento à gravidade quântica e estavam completamente desempregados. Portanto, aquilo não era futuro para ninguém. eu lembro de há poucos anos um dos meus colegas que é um dos peritos mundiais em física do clima, Climate Science. Ele, basicamente, desenvolveu umas técnicas bastante avançadas para simular o clima. Eu estava a falar com ele e ele perguntou-me em que é que trabalhas? E eu digo que eu trabalho em relatividade geral e com os mundos dizem ah, eu sou um relativista, eu sou um... Eu disse, não, não é, desculpa lá, mas não é isto, tu trabalhas em sistemas climatéricos. ele disse, não, não, não. Eu fui aluno do tal Denis Shiyama, que é o orientador do Stephen Hawking e acabei o meu doutoramento e tive um pós-doc mas depois rapidamente vi que não tinha futuro e então decidi mudar para sistemas climatéricos. Mas eu disse isso, mas eu no fundo sou um relativista e sempre que me encontro com ele, ele dá-me coisas para eu ver, que ele continua a fazer. Neste momento já não é o trabalho principal dele, é um hobby. E isso, eu encontro por todo o lado pessoas que, trabalharam em relatividade geral ou querem trabalhar em relatividade geral e que pertence a este culto global das pessoas que adoram aquilo, que sabem que aquilo é difícil, mas sabem que também é excitante e que não conseguem largar aquilo. Agora, no século XXI, eu acho que nós estamos numa altura, numa época especial. Estamos no... O século XXI, enquanto o século XX foi, no fundo, o século da mecânica quântica, eu acho que o século XXI vai ser o século da relatividade geral. Eu não sei se vocês se lembram da história que eu vos contei, da experiência de 2014, do fundo de radiação cósmica, das ondas gravitacionais, o tal prémio Nobel garantido, pô, eles enganaram-se. Basicamente, eles não mediram nada daquilo que eles tinham pensado que tinham medido, eles viram... Basicamente, eles tiraram uma fotografia bastante boa da galáxia, mas não viram mais que isso, não viram ondas gravitacionais. O ano passado, eu não sei se vocês se lembram, houve um outro, um novo anúncio, desta vez, da LIGO, de um observatório que está baseado nos Estados Unidos. E esse observatório, ao fim de 40 anos, conseguiu detectar ondas gravitacionais e, basicamente, o que eles mediram foram dois buracos negros para aí de 30 massas estelares cada um a rondarem e a colapsarem e a formarem um buraco negro. E, de facto, os dados são tão perfeitos que uma pessoa vê aquilo. Aquilo é como olhar para o Sol. Não há ali interpretações que são completamente óbvias. E, de facto, as pessoas ficaram... Quer dizer, aí sim, aí temos uma prova, não há dúvida nenhuma que são ondas gravitacionais. Eu aposto que este ano esse grupo vai ganhar... Os líderes dessa experiência vão ganhar o Prémio Nobel da Física este ano. Mas não é só isso. Quer dizer, há a descoberta... As descobertas estão-se a passar. Agora, em Abril, um consórcio de telescópios infravermelhos decidiram apontar os telescópios todos para o centro da nossa galáxia. E nós... E neste momento, há provas bastante conclusivas com o centro da nossa galáxia. Há um buraco negro com um buraco negro gigantesco. Aliás, acredita-se neste momento que no centro de todas as galáxias há um buraco negro. Este consórcio de telescópios está a apontar para lá e já tiraram os dados e eles estão a analisar os dados agora. E, em princípio, vai ser a primeira fotografia de um buraco negro em que uma pessoa tem uma imagem direta de um buraco negro. Ora bem, um buraco negro é um buraco negro. Em princípio, não se vê nada, não é? É negro, não emite luz. Mas o que se vai ver é que vai-se ver à volta do buraco negro normalmente há um anel de gás e de luz e essa luz vai estar deformada e vai-se ver a deformação é como se fosse uma coroa à volta desse buraco negro. Portanto, durante este ano ou no próximo ano vai haver uma notícia em que eles vão mostrar pela primeira vez uma imagem do buraco negro. E eu acredito que isto vai acontecer cada vez mais agora durante os próximos anos. Por várias razões. Uma das razões é que de facto está-se a investir cada vez mais em está-se a investir cada vez mais em experiências, em satélites, por exemplo. Há um satélite que o João, o José, o José mencionou que há um satélite que é da Agência Espacial Europeia, o Euclid, vai fazer um mapa da distribuição das galáxias, um mapa gigantesco. E essa distribuição das galáxias vai-nos dizer mais ou menos como é que está estruturado o espaço-tempo. E olhando para a estrutura do espaço-tempo, vamos poder dizer coisas sobre a relatividade geral. O Vítor está muito envolvido numa experiência que só será lançada, três satélites só serão lançados nos anos 30 e que vão medir ondas gravitacionais mas no espaço. E isso vai ser uma coisa incrível porque eles vão medir ondas gravitacionais de muito baixas frequências e vai-se conseguir ver colisões de buracos negros assim, uma nitidez fantástica. Uma das experiências pela qual eu tenho um certo fraquinho é uma experiência chamada o Square Kilometer Array e basicamente por várias razões aliás, o que eu vou fazer é que eu vou ler umas páginas do meu livro exatamente sobre isso. E o Square Kilometer Array, Portugal está envolvido no Square Kilometer Array, há um português, Mário Santos, foi o meu aluno um doutoramento que neste momento é pessoa catedrática na cidade do Cabo que é uma das figuras mais importantes no Square Kilometer Array. Ele tem sido uma das pessoas a tentar desenvolver as tecnologias e o programa científico para o Square Kilometer Array. Ora bem, antes de falar do Square Kilometer Array eu queria só dizer que em, quando é que foi? 2009. Em 2009 eu fui à Ilha do Príncipe eu fui à Ilha do Príncipe porque eles quiseram celebrar 90 anos daquela medida do eclipse do Eddington que no fundo provou a relatividade geral. E eu nunca tinha ido ao Príncipe nunca tinha ido a São Tomé havia razões pessoais para ir ao São Tomé a minha namorada é antropóloga e trabalha lá no fundo é como é que se diz a zona de campo dela onde ela estuda por outro lado a minha avó nasceu lá em 1905 portanto a minha vida muitos de nós temos uma a nossa vida está emprenhada na vida da África e a minha avó nasceu em São Tomé e eu nunca tinha ido lá eu queria ir lá e eles organizaram umas festividades com o presidente com o presidente da Ilha do Príncipe e eu vou só ler e portanto havia umas festividades lá no dia acho que eu esqueço-me sempre da data eu acho que é 19 de maio ao longo do dia enquanto perseguiam as festividades na Ilha do Príncipe os nomes de Einstein e Eddington andavam na boca de toda a gente naquele canto perdido de uma ilha minúscula seria pedir-me muito que alguém soubesse realmente de que estávamos a falar acendendo-se de cabeça de cabeça graves das personalidades locais e visitantes não significavam grande coisa e um bando de crianças e adolescentes corria durante a cerimónia não sabiam de motivo é certo mas claro que já tinham ouvido falar de Einstein e alguns até sabiam do famoso inglês Eddington que os visitaram há muitos anos atrás todos eles concordaram que se tratavam de uma coisa boa os cinco minutos de fama daquela pequena ilha nessa noite distribuímos telescópios à assistência e observámos as estrelas o céu estava de cortar a respiração pronto para oferecer muito mais que nos iria ajudar a aprofundar a teoria de Einstein pensei em como mesmo agora 90 anos depois a teoria de Einstein nos levava a estudar o cosmos numa escala maior a nova ilha do príncipe podia agora situar-se no sul da África ou no deserto australiano e o novo telescópio iria usar tecnologias mais recentes e mais potentes do século XXI enquanto Evington usar um telescópio óptico algo como a lente uma ocular e uma chapa fotográfica esta nova fase irá contar com antenas e pratos de rádio a rádio já deu muito à relatividade geral mas desta vez irá muito mais longe do que alguma vez se imaginou a ideia é construir um conjunto de dezenas de milhares de antenas de rádio espalhadas por centenas e milhares de quilómetros conhecido pelo Square Kilometer Array ou SKA porque a área total de captação de todas as antenas deve por fazer um quilómetro quadrado vai ser preciso um continente eventualmente dois para o alojar alguns dos telescópios localizar-se-ão na vastidão do oeste australiano e outros serão semeados pelo sul da África o centro da besta será instalado no deserto do Karu mas uma série desses pratos serão espalhados pelo continente em lugares como Namíbia, Moçambique Ghana, Quénia e Madagascar será um empreendimento africano verdadeiramente continental nessa noite enquanto comemorávamos os feitos extraordinários de Eddington e Einstein pensem como estamos apenas no início do que a teoria do espaço-tempo nos vai dizer sobre o universo o século XXI certamente irá ser o século da teoria da relatividade geral da Einstein e sinto-me um privilegiado por viver numa época em que tantas coisas novas estão à espera de ser descobertas quase 100 anos depois de Einstein ter finalmente formulado a sua teoria algo fantástico está prestes a acontecer pronto, obrigado muito obrigado Pedro nós temos agora um espaço em que a participação é vossa também e portanto desde já dúvidas comentários questões estejam à vontade eu posso começar só para aquecer não é? uma das coisas que enquanto docentes enquanto professores provavelmente estão preocupados é as crianças os estudantes os investigadores que estamos a formar e ao ouvir falar destas aventuras da relatividade eu não sei se vos diz alguma coisa aquilo que eu vou levantar eu não sei se nós estamos a formar os estudantes de forma que eles estejam abertos a novas revoluções do conhecimento muitas vezes nós todos acho eu receamos que quem estamos a formar nós estamos a nivelá-los por aquilo que já foi descoberto e estamos basicamente a formar se calhar autómatos como é que vês que este tipo de revoluções possam vir a repetir-se no futuro estamos nós a fazer um bom trabalho na geração que estamos a formar ou deveríamos estar mais preocupados com isto e tentar libertar-lhes a mente ao invés de lhes ensinar a cartilha não é? eu acho que eu sou quer dizer eu acho que o mais importante é ensinar as pessoas a fazerem e a maneira de ensinar as pessoas a fazerem é ensinar a cartilha e portanto eu acho que muitas vezes lá quando eu dou palestras e perguntam qual é a coisa mais importante que vocês podem aprender na escola secundária e eu acho que sinceramente é a matemática a matemática é a base de tudo e portanto a física é fundamental e a química mas para mim a matemática é a base de tudo e portanto eu sou um bocado eu não vou dizer tradicionalista mas eu acho que a matemática é se uma pessoa perceber a matemática consegue perceber para a física está completamente feio claro que isto não se aplica à química à biologia portanto eu estou a falar nas ciências físicas mas a matemática é a parte mais importante e a abertura para as descobertas eu acho que isso é uma coisa muito individual eu acho que isso é uma coisa muito individual eu acho que é é bom haver nas escolas estímulos e ter as pessoas abertas para o que é que se está a passar e neste momento é muito fácil com a internet e com os new scientists há sempre coisas para as pessoas verem o que se está a passar mas eu acho que isso é importante mas é secundário o mais importante é aprenderem as bases aprenderem as técnicas questões comentários sim mas eu vou aqui dar o meu microfone boa tarde obrigada pela sua palestra foi muito bom eu gostava de perguntar se há ainda lugar neste momento com todas estas provas para teorias concorrentes como a de João Magueix que também é português e que acho que também está em Londres queria saber qual a sua opinião sobre isso há sempre lugar e há uma há um fenómeno interessante que é cada vez que uma pessoa propõe uma teoria nova as pessoas dizem ah isto é um rebelde está a fazer o papel do físico teórico é questionar e propor teorias novas e portanto o que o João está a fazer é exatamente o que ele devia fazer e há muita gente a fazer isso há muita gente a propor teorias novas e a coisa fabulosa é que uma pessoa propõe teorias novas calcula e testa a teoria portanto acho que apoio completamente as pessoas trabalharem teorias novas e confrontarem com a realidade sim temos aqui peço só que se espere pelo microfone vou colocar uma questão que me é colocada pelos meus alunos e eu não sei responder ok disse há pouco que o fotão curva no espaço de tempo devido à sua deformação os meus alunos põem a questão da seguinte forma o fotão é desviado pela massa que tipo de interação há entre o fotão e a massa ou melhor como é o que eu lhes hei de explicar na prática na prática o que acontece é nas equações de Einstein o que é importante é a energia portanto a interação entre a energia das coisas e portanto o fotão tem energia isso é o primeiro facto o segundo facto é a energia do fotão é um bocado irrelevante nisto tudo percebe o que é importante é a energia do objeto deforma o espaço-tempo e a única coisa que o fotão está a fazer é seguir a sua trajetória no fundo a sua trajetória mínima mais simples mais como é que se diz mínimo há uma expressão há uma maneira de explicar em termos de mínimo de variações mas a única coisa que o fotão está a fazer é estar a fazer a coisa mais simples que podia fazer neste espaço-tempo se o espaço-tempo fosse liso ele ia numa linha reta mas se o espaço-tempo está deformado e está deformado por causa da presença desta energia não é massa é energia ele vai andar numa linha curva outra questão já agora é o seguinte desculpa é só para insistir isto não é como uma pessoa não está a dizer a visão antiga não é é como se eu tinha dois objetos com duas massas entre a gente não é isso que se passa é a energia deste corpo que forma o espaço-tempo e o fotão a única coisa que está a fazer é seguir o caminho mais simples no espaço-tempo outra questão é a seguinte portanto nós quando falamos em interação eletromagnética falamos em ondas radiação eletromagnética fotão dualidade corpuscola onda quando surgiu agora que se fala muito em ondas gravitacionais isto é há também uma dualidade há um gravitão e aliás se começou a ver a regra de mão é altas frequências fala-se mais no fotão baixas frequências fala-se mais no fenómeno onda é a mesma coisa aqui altas energias fala-se mais no gravitão baixas frequências que é astrofísica fala-se em ondas gravitacionais mais temos um aqui à frente boa tarde gostei muito da sua resposta acerca da importância da matemática mas a pergunta mais direta que lhe quero fazer é a seguinte como é que querendo captar para essa visão que tem do mundo e do futuro da ciência como é que estimularia o imaginário dos nossos alunos como é que os orientaria no sentido de começarem a interiorizar para si mesmos tem que falar o microfone como é que faria para que eles interiorizassem para si mesmos como é que estimularia o seu imaginário no sentido de captar e de os motivar para essas descobertas para essa evolução que prevê na ciência eu vou só repetir a pergunta porque acho que pessoas que não ouviram não é o colega está a dizer o que é que uma pessoa pode fazer para motivar para estimular o imaginário dos alunos para os levar a fazerem descobertas científicas no fundo eu acho que isto eu muitas vezes a maneira de eu pensar é fazer ciência é um pouco como tocar instrumento uma parte fundamental tocar instrumento é ter técnica e se uma pessoa não tem técnica pode e não faz nada não faz absolutamente nada e portanto no fundo é da mesma maneira que se estimula uma pessoa a aprender música quer dizer uma pessoa tem que desenvolver a técnica para depois tocar e quando uma pessoa toca bem aquilo é que dá uma grande satisfação e é o fazer é que dá a satisfação portanto eu acho que é eu volto sempre eu acho que é dar as bases porque se as pessoas gostam daquilo se as pessoas gostam da técnica é aí é que vão ser criativos não se pode não se pode dar o salto não é preciso não há uma outra parte da mente que faz com que uma pessoa pense eu vou descobrir o universo mas aqui ao mesmo tempo vou andar aqui a fazer álgebra não é a mesma coisa é tudo a mesma coisa uma pessoa está ali a fazer as contas é o estímulo e é o como é que se diz é o flow de uma pessoa estar a fazer contas que faz com que uma pessoa queira fazer descobertas Obrigado Quando ouvi agora falar nesta experiência que vocês pensam montar na Austrália e na África do Sul e na África mas também me falou na Austrália e na África do Sul Ah, não vem Namíbia por ali acima Sim, sim, sim É porque uma das coisas que me faz confusão na física é que na realidade se nós fizermos luz onde se faz física não é? Há toda uma série de sítios que estão às escuras Exato Obviamente que para fazer é precisa técnica é preciso microfones que funcionem etc Mas essa experiência pode ter um impacto Exato Importante no desenvolvimento numa zona muito escura Uma das razões pela qual eu gosto muito do Square Kilometer é exatamente por causa disso é porque para aquilo funcionar vão ter que haver uns pratos umas antenas em países satélites da África do Sul o que significa que vão ter que se desenvolver como é que se diz especialistas para gerirem aquilo e já está a acontecer já estão a montar já estão a montar pratos em Madagascar em Moçambique que estão a fazer a mesma coisa em Namíbia quer dizer começa isso fomenta a ciência local fomenta o que eles chamam expertise é por isso que é uma das coisas que eu sou fã dessa experiência porque tem um impacto social bastante forte em África Boa tarde eu gosto muito da palavra singularidade embora deteste o conceito de singularidade que querem dar nas nanotecnologias etc bom agora focando na questão do singular que implicações é que pode dar pode vir a ter ou já que não já que não sei se neste momento já está a ter o facto de se considerar cada fenómeno em si não como uma continuidade ou uma descontinuidade ligeira mas como único e singular que implicação é que isto vai ter para a ciência? eu acho não sei responder essa pergunta não não é uma pergunta não não é uma pergunta bastante profunda mas eu não não sei eu não sei eu acho que isso é uma pergunta é uma quase como se fosse uma pergunta meta não é? e eu não não sei não sei responder neste momento é isso uma preocupação penso eu do que se sabe fora dos dos meios de investigação o que passa é essa ideia de que estamos num impasse isso também mete a questão da teoria da relatividade ao barulho porque nem a teoria da relatividade vai resistir a isso que é a questão de cada é que isso o conceito de ciência vai ser tudo posto em causa pois eu de facto não percebo não percebo a pergunta bom peço desculpa não consegui ser explica a questão é do que eu sei do que é comum a ciência é baseada na observação e de conclusões teorias que embora limitadas muitas vezes já se conclui são válidas em determinados contextos mas que é baseada num conjunto de fenómenos que é analisado e que tem analogias há uma consistência entre eles e é no seu conjunto que forma uma teoria mas isso pressupõe a ideia de que cada fenómeno que é observado faz parte de um conjunto se considerarmos que esse é o único ele é o único ok mas eu não percebo o que é que uma pessoa consideraria como o único quer dizer o facto é que a maneira como nós fazemos ciência é temos teorias fazemos experiências repetimos as experiências olhamos para fenómenos há uma coerência há todo um padrão e construímos maneiras de explicar esses padrões não se uma pessoa deitar isso fora isso surgiu isso surgiu ano passado nesta questão da observação das conclusões do possível prémio Nobel quer dizer o facto começa a haver demasiadas coisas que não colam vou ler o eu acho que talvez talvez só para tentar ajudar não sei se a colega está a referir-se à aparente descontinuidade do processo científico não é porque parece que temos uma casa muito bem construída e subito temos mais um elemento que até pode parecer que sai fora da regra qual é esse elemento neste caso seria das ondas gravitacionais não é mas é uma descoberta que já estava prevista já estava esperada digamos e até apesar de trazer novos elementos eu acho que a ciência tem exatamente essa característica de maleabilidade e portanto se a ciência já esperava um evento encaixa-o muito bem se não esperava a ciência rapidamente cresce para explicar esse evento perdão desculpem talvez para dar mais chega àquilo que a colega acabou de referir na realidade a ciência é um momento aliás qualquer momento é único único e singular e para cada momento único e singular há uma multiplicidade infinita de interpretações é evidente que para cada interpretação há uma panóplia infinita de modelos modelos estes que com o tempo acabam por evoluir por expandir aliás fazemos parte do universo e o universo está a expandir se nós estamos no universo não há outra forma a não ser encaixar que estamos em expansão permanente e cada momento é notoriamente singular a função a nossa função enquanto professores é estarmos atentos para facilitar vamos ver se eu digo a palavra mais adequada para facilitar a perceção instantânea de cada acontecimento com a volatilidade que ele é no contexto global não é? daí que a função do professor não é ensinar a ciência como algo estático que não evolui não está em permanente evolução e hoje o verdade se um dos depois não é ou pelo menos não aparenta ser ou na realidade nada é daquilo que nós andámos a dizer ou a fazer portanto cada momento é mesmo singular e único eu passo esta mensagem e os alunos entendem porque eles estão já numa interpretação da tal volatilidade aliás muitas confusões que nós temos eu digo nós todos temos algumas com os nossos alunos está exatamente no facto de nós querermos mostrar permanência constância dos acontecimentos mas eles são voláteis e os nossos alunos vêm com chips com programação uma programação já expansiva e que interpreta de uma forma perfeitamente mais atual do que a nossa porque estão afastados de crenças de dogmas de preconceitos aceitam a tal volatilidade e a tal expansão do universo daí que notoriamente cada momento é único singular e irrepetível tem uma panóplia de interpretações que é isto que nós estamos aqui enfim a partilhar uns com os outros vamos fazer mais algumas perguntas estão aí eu queria perguntar se eu quiser compreender a relatividade geral tenho obrigatoriamente que estudar primeiro a tal geometria diferencial não 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 pergunta fundamental eu dou um curso de relatividade geral lá em Oxford e eu tive que construir um curso em que reduzia ao máximo quer dizer reduzia ao mínimo a geometria diferencial e é preciso um bocadinho portanto vai ter que ter paciência mas consegue-se fazer muito aquilo uma pessoa consegue ensinar os rudimentos da relatividade geral um pouco como ensinar mecânica avançada mecânica analítica ou mecânica avançada e depois há ali um passozinho para chegar às equações da Einstein que tem que se aprender um bocadinho de relatividade de geometria diferencial se for ao meu website tem lá as minhas notas estudo as minhas notas são 60 páginas e há trabalhos de casa também eu tinha outra questão aquela aquela detecção das ondas gravitacionais que nos foi mostrada como resultado da colisão ou da fusão de dois buracos negros levanta-me uma dúvida é que um buraco negro não é uma estrela colapsada no estado sólido o buraco negro é uma deformação do espaço-tempo pode vir de várias coisas mas um buraco negro no fundo é uma singularidade no espaço-tempo coberta por uma zona a partir do qual a luz não pode sair mas é aí portanto não há solidez nenhuma pode vir e neste momento a explicação mais plausível é que vem de estrelas colapsadas precisamente aí matéria alta com muito densa mas que já entrou lá para dentro e nós não temos acesso a essa matéria aliás essa matéria em princípio já entrou pela singularidade pois porque se fosse sólido os buracos negros deviam recostear e não fundir e o Vítor Cardoso por exemplo que vê uns artigos muito interessantes a tentar ver será que isto são mesmo buracos negros ou será que são outras coisas será que fizeram ricochete portanto há as pessoas pensam exatamente nessas coisas temos aqui mais uma pergunta aqui à frente Boa tarde Onde é que estás? Onde é que é? Estou Ok Muito obrigado pela grande aula parabéns e considero realmente uma fantástica aula em que aprendemos imenso a minha pergunta era um comentário um pequeno comentário sobre o seguinte eu já fiz esta discussão com algumas pessoas será que a primeira mulher do Einstein a Maritz a Mileva teve grande influência na matemática que ele utilizou eu sei que não há concordância sobre isto mas eu daquilo que eu li e na minha grande ignorância mas no pouco que sei estou absolutamente convencido disso agora a minha pergunta realmente de acordo com as descobertas é a seguinte tivemos estamos no início do século praticamente tivemos o Osão do Ix que ninguém sabe muito bem o que é mas toda a gente que está em todo lado é um campo é uma partícula não está completamente esclarecido e tivemos agora as ondas gravitacionais o que é que isto nos pode trazer a seguir uma nova física uma nova maneira de pensar curiosamente estas descobertas pelo contrário não são descobertas que nos fazem pensar epá não percebemos coisas o Osão do Ix percebe-se perfeitamente o que é que é não há dúvida nenhuma do que é que é o Osão do Ix onde as gravitacionais foram previstas por Einstein em 1917 portanto estas descobertas são descobertas quase previstas não é não se descobriu nada de novo há coisas que se descobriram nos últimos 20 anos que de facto não se percebe por exemplo nós neste momento temos sabemos que o universo está a se expandir mas está a se expandir de uma maneira estranha em vez de estar a se expandir de uma maneira em que está a desacelerar o professor teria à espera que a gravidade estivesse a travar está a se acelerar o que significa que está premiada de uma matéria ou de uma energia chamada energia escura que tem umas propriedades estranhas incomuns e que uma pessoa não percebe e isso sim isso é uma das perguntas que não sabemos o que é que é a energia escura o que é que está a passar mas isso é a beleza da ciência é que há sempre perguntas para responder temos segundo as ondas gravitacionais de Einstein eu queria perguntar quando dois buracos negros vão emergir se a destrução do espaço-tempo for tão grande se pode o romper e criar mais outro espaço-tempo eu acho que não há soluções desse género o Vítor é a pessoa para saber isso eu não sei eu acho que não eu acho que o processo será sempre se uma pessoa tem dois buracos negros vão sempre formar um buraco negro maior mas não pode acontecer uma destrução muito grande por exemplo ao juntar faz aquelas ondas não assim não agora eu não sei o que é que acontece uma pessoa atirar buracos negros assim de frente uma colisão frontal e ir em uma certa velocidade mas eu acho que sempre o que acontece é que forma um buraco negro nunca vai criar uma coisa um espaço-tempo um espaço-tempo que saia dali eu acho que não mas não era bem retirar o espaço-tempo mas era tipo um buraco no espaço-tempo com a força que o buraco negro tivesse de destruir-se muito 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 mas isso é um buraco negro é só um buraco mais algum comentário pergunta ainda temos tempo para mais uma ou outra quem tem quem tem ah está ali muito bem boa tarde muito obrigado pela sua apresentação eu tenho pena apenas que não houvesse aqui também uma explicação mas que deixasse uma impressão eu discordo daquilo que disse de que quem souber a matemática domina o resto e não é eu não acho que seja verdade eu acho que é essencial em ciência e na transmissão da ciência também ter um cuidado bastante apurado na comunicação é óbvio que nem todos nós somos um Carlos Sagan não é? para poder divulgar aquilo que é uma teoria tão brilhante como uma teoria da relatividade não é isso que se espera eu de facto gostei muito da apresentação de hoje de manhã brilhante com apenas a apresentação de duas equações para explicar aquilo que é a relatividade geral e algumas evidências da relatividade geral aliás a descoberta das ondas gravitacionais só vem confirmar aquilo que é a teoria da relatividade geral e acho que é essencial tirar a noção de que a relatividade geral seja uma teoria tão esotérica como se considera ou que foi aqui afirmado é uma teoria que é pouco compreendida como é óbvio eu pessoalmente não domino a equação diferencial no entanto conheço formas que me foram apresentadas para a explicar e acho que é útil a muitos de nós que aqui estamos professores de física e química que as conheçamos aliás faz parte do programa 12º de física e portanto não é nada de tão esotério que assim que não se possa vá deixar umas pistas para aqueles alunos que sejam mais curiosos a respeito do assunto e portanto queria apenas deixar esse comentário acho que obviamente o domínio da matemática vai permitir que mais gente possam discutir considerações que ainda falta e sobretudo vir a perceber o imenso que há de ter de se descobrir com a experiência que há de ser implementada nos anos 30 não é? nas segundas previsões para a detecção de mais ondas gravitacionais agora até lá acho que é necessário comunicar cada vez melhor aquilo que é a teoria da relatividade geral com exemplos sem considerá-la como algo de tão esotérico e incompreensível acho que é só comentário ok muito bem bem penso que chegamos ao fim até lá